Pronto, tá filmando. Bom, boa tarde gente, nós estamos aqui na casa do Valtier, em Aquiraz. Tá aí o Valderi, o Valtier, o secretário lá, como é que é? Tiago. O Tiago, lá no computador, telefone tocando, entendeu? E nós estamos aqui vendo os autogiros construídos aqui pelo Valtier, certo? E o Valtier vai atender o telefone aí, atende aí Valtier. E vamos continuar aqui, é dois minutos. Então vamos filmar as coisinhas aqui bonitas, o que o Valtier fez. É Valtier. É Valtier, é Valtier. Van, 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 Valtier. Eu falo Valtier. Mas tu tem que alimentar o normal. Aqui está toda a mecânica construída aqui pelo nosso amigo Valtier. O Valtier é nome francês? É? É. Isso. Então é um francês made in Aquiraz. É isso. É o meio que nós. Aqui está o... As construções do Valtier. Aqui é o chaque do Valtier. É o computador. E o... Como é que chama aqui o amigo? Tiago. Tiago. O Tiago é o operador aqui. Ah, ele está fazendo aí um... Está voando aí um... Um... Isso é o que que é? É um... Helicóptero? Não, mas estou dizendo não é... Simulador? Não é muito bom o simulador não. É um simulador? Não, exatamente. É um voo que tem... Ah... Que é o nosso país do Asavio também. Ah, beleza. Eu vou... Onde ele está aí no... Teléfono? Não é especializado no Asavio. Isso. Tchau.